E aí 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 Estar com o China A gente tá na saída do Sinabar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou morrer, Raul. Cuidado, Raul, você vai morrer, Raul. Morreu por favor. Morreu por favor. Morreu por favor. É a primeira morte do Raul, hein? Eu tô atacando. Morreu por favor. Ô Lucas, esse é o negócio, né? Já conhecia morrer. Se morresse, se eu chamar o tapa ali, eu morreria. Pronto, consigo criar PT agora. Deixa eu ver se eu já consigo chamar você. 745. É o mínimo... É 750? Isso não deu certo. Aí eu morri. Aí eu reportei. Vamos lá voltar a curar o maniquí. Tô chegando. Pera aí. Só o Lucas. Morra o ovo, mas tá feliz. Aqui é a porta. Gastei a... A vantagem da gente junto é por que nós não morri. É que eu apertei sem querer aquele botão que... Ah, a bicha tá me trapando. Olha lá. Eu apertei esses tipos isolados. Não tá rejeta não, mas vai matar o Lucas primeiro. Ai, eu acabei de tomar. Aqui! Ele virou em mim! Agora eu tajetei esse. Ai, eu ainda tô pirando. Ainda bem que era o meu tanque, viado. Trolei. Ah, fila da puta! Não! Não! Ah, eu tô pegando a porta. Eu não sei se você queime aquele ali mesmo, mal. Não, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Isso vai missando. Tem que tomar cuidado que os bichos tá... que eles voltam num local errado. Tá pegando a ajuda da Luz Macs, ou... Ah, ele deu um clique ali, viado. Ah, ele deu um clique aliviado. Se mudasse algo, né? Aí joga C-Ball nesse, então. Demora, entra. Só a cultura que entenda. Fala pros meus 300 Blastoise. Ah, fala pros 5 Shackfalds. O meu irmão tinha mais de 1.900 broken em Shining Electabuzz. Ô, Diocaleu. Ele é um cara que gosta de projetar, né? Todo lugar que eu vou ele tá projetando alguma coisa. Eu acho que tinha 6 prêmios. Eu tenho umas 200. Eu achei que era um 5 quando você mandou. Pode fazer? Não, não, não. Ele dá uma de Raul. Pegou Pony, tá cagona. Nathalia deu sorte. Pegou quantas Poké Ball? Se for duas pegou eu. Se for duas pegou eu. Oito Poké Ball. Oito Poké Ball. Cadê? Eu ganhei bola do Proel e acabou. Era por isso que era pra esperar a ZD. Puxa outro Poké. Eu tava lá. Joga Ball aí. Ou não tem mais? Ou não tem mais? Por isso que o Matheus Dalia já criou meio que um face spotzinho. que a gente vai ficar até o 20, viu? Oitocentos dedos. Quatro dedos. Quatro dedos. Ele não pode simplesmente ter desativado a aura do bicho? Mas dá pra desativar a aura? Não dá. Pode ser fita também. Amanhã a gente vai ser você. Hoje na verdade. Tchau. Tchau. O mal porque só a Nathalia é cagada. Ele é pra cima. Você tá vendo que tem... Tem onde você tá? Não tem uma casinha pra cima aí na esquerda? Essa daqui de cima mesmo? Isso! É de cima. Do lado desse guarda aí. Essa é de cima sua. Você tá com o key level, amor? É o hacker. Tava falando com o Pilly. Não, pera. Aí eu dei o bodybusters. Tem que clicar nesse computador então, né? Isso, em frente deve. Foi? Ah, deu topo! Caralho, Guilherme. O computador 2, deixa eu ver onde que é. Joga Great Ball. O computador 2 é lá embaixo. Bom. O computador demora muito pra jogar Ball, eu sou ansioso. Esse computador aí com aquela sua aí, ó. Eu jogo 5 enquanto ele joga 1. Clica no computador. Aí o 3, você vai tudo lá pra cima de novo, Rob. Eu já tô com 8 Ball, com quanto você tá ainda? Pois é, esse 1 de cada aí tá ficando. O computador 3 é tudo lá pra cima na direita. Joga um pouquinho pra cá. Tudo pra cima na direita. É, de qualquer jeito a gente vai jogar tudo. Alguém precisa tankar agora. Joga Ball, joga Ball. Eu só tenho mais uma Ball. Ele deve ter 10 ainda. Tá, o mecânico 2. Pegou o cagão. Ele tá indo pra direita. Me devolve as Ball, me devolve as Ball, seu sem vergonha. Me devolve as Ball. 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 É só eu que vou pegar mesmo? Eu já peguei. Agora a gente vai ter uma missão de pesca, hein? A gente vai pescar um PoliVeg pra gente dar Surf pra lá. Aqui. Falta 25 volts. Então, vai ter que ir onde tem volts. E aí? Cuidado. Eu vou qualquer jeito... E aí? Se inscreva. 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 Se inscreva.